O Grelor não precisa de muito não, só peço a Deus me ter saúde e que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar o mé, o leitinho dos meninos e o modus da mulher, o resto é só fé É o Grelor Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelor Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é sob fé, sob fé, sob fé O resto é só fé, sob fé, sob fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é sob fé, sob fé, sob fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar umher O leitinho das crianças e modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar umher O leitinho das crianças e modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, 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 fé Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que você não quis Então sou das do job agora Esquece não, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que você não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer Só pra você não esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando É o trelo Hoje eu te esqueço Nem que seja uma profissional do esquecimento Vida O trelo também é superação Vida Se ligue Se ligue É o trelo e eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É um beijo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É o trelo e eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Pra cuidar de você Mas você não percebe E não se abre E vive E vive E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo Do que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É o trelo É o trelo É o trelo O trelo O trelo também é visão Vida Se ligue Se ligue Fé em Deus Que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé Porque até no lixão Nasce por Flore O nós pastor Irmão Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Segue em quente Eu admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Pô Desculpa aí Eu me sinto Às vezes Meio pá Inseguro Que nem um vira-lata Sem pé No futuro Vem alguém lá Quem será? Quem será? Meu bom Dá meu brinquedo De furar Amor não é tom Porque os pico Que me vê Construta na balada Tenta ver Quer saber Mas de mim Não vê nada Porque A confiança É uma mulher Ingrata Que te beija E te abraça Te rouba E te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma música Ameaçar Me catar Piso nela Tu deu uma com ela Ó Que bandidão Foi em casa Na missão Me trombar Na coab Camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo Inimigo Não me quer Tocou a campainha Plim Pra tramar Meu fim Dois malucos amados Sim Um isqueiro Estopim Tanto pra chamar Minha puta pra falar Eu comi a mina Saber Se ela tava lá Vadia Mentirosa Nunca vi Deu uma falha Espírito do mal Cão de burro Certo e saia Talarica Eu nunca fui É o seguinte Ando certo Pelo certo Como dez E dez é vinte Já pensou Coide seu corpo Com meu filho No sofá De vacilo Desamado Era aquilo Sem culpa E sem chance Tenta abrir a boca E a nessa Sem saber Cê vê Vida louca Ai que vida louca Aqui no show do Grelo Visita é sagrada Safado não atravessa não, hein Hahaha Mas na rua não é não Até Jack Vê quem passa o fã Impostou Fé de fleco Passa por malandro Ao invés de existir E a cada dez Se quer na maldade A mãe do pecado O capital é vaída demais Só pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu tô Fazer o que Se cadeia É pra homem Malandrão Eu não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Quero dor Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marca Até três Na quarta Checkmate Que nem no xandrez Eu sou guerreiro do rap Sempre em alta voltagem Um por um Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho Dão pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos looks Dos românticos Ou No sorriso De criança Onde eu for Pros parceiro Eu tenho Que oferecer Minha presença Talvez até Confusa Mais leal Intensa Meu melhor Mavinguei Sabado Na marginal O que será? Será? É nós Vamos até o final Liga eu Liga nós Onde preciso pôr No paraíso Ou no dia Do juízo pastor E liga eu E os irmãos É o conto que eu peço Favela Fundão Imortal Nos meus versos Vida louca Ô vida louca O grelo é vida louca Ê vida louca Um abraço aí Lava jato do braio É o grelo É o grelo O grelo também é marrento vida Quem pediu pra terminar Tem que pedir pra voltar É o grelo Tô ligado Tô ligado que você também chora Que você nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço Eu te conheci né de agora Mas você que terminou Então eu tô de boa Consciência limpa Na parte da minha pessoa Ai 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 Mas olha o tanto que você tá sendo burro Você sofrendo Você sofrendo E eu sofrendo Os dois longe Se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco De saudade Tô Tô morrendo De vontade Mas Mas a regra Você sabe Quem pediu Quem pediu pra terminar Tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar É o grelo Ah tá Que cê vai terminar Eu que vou ter que te pedir Pra voltar Vai sonhando bebê Tô ligado Que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e nerd agora Mas você que terminou Então eu tô de boa Consciência limpa Da parte da minha pessoa Ai 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 Mas olha o tanto que você tá sendo burra Você sofrendo E eu sofrendo Os dois longe Se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco De saudade Tô Tô Morrendo De vontade Demais Mas a regra Você sabe Sim Quem pediu Pra terminar Tem que pedir Pra voltar Quem pediu Longe se querendo, se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar, eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade demais Mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que pedir pra voltar Vai sonhando, bebê O grelo também é skate, vida Se ligue, se ligue É o grelo É o grelo Na minha vida em tudo acontece Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver mais Teu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Acabei seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Eu já te via muito antes nos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou coeria, mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor de verdade Pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cortex Um, bye bye É o Grilo É o Grilo O Grilo também é esquecido O Grilo também é emo, vida Se ligue, se ligue É o Grilo Quando perco a fé, fico sem controle E sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Sinto só, sei que não estou Pois levo você, meu pensamento Meu medo se vai, prefere a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, não é bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, não é bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Em você E apenas isso basta Me sinto só, sei que não estou Pois levo você, meu pensamento Meu medo se vai, prefere a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, não é bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, não é bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Ah vai, ah vai O grelo também é emo, vida É o grelo Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde De noite ou de dia Sei lá Sei lá O grelo também é apocalipse, vida Se ligue, se ligue É o grelo Estou aqui Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar E você pode me esquecer Todo amor pode morrer Ah, não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grelo O grelo também é calipse, vida Cê é louco Calipse é louco demais Estou aqui Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando E eu aqui te esperando Tantos casais se divertindo 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 Tento casais se divertindo Tantos casais se divertindo Mais duque Você pode me ouvir E어 Me outra Escreve ser feliz, mas com outro gosto A pele na maquiagem é um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem aonde vir pra voar É o Grelor O Grelor também é emo vida Se ligue, se ligue É o Grelor Quando perco a fé Fico sem controle Me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Refer a fé Eu sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz Querer viver E o que é nosso Está guardado Em mim Em você E apenas isso basta Me sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Refer a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Cedo ou tarde Ah vai, ah vai O grego também é removida É o grego Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde De noite De noite a de dia Sei lá O grego também é apocalipse, ouvida Se ligue, se ligue É o grego Estou aqui Estou aqui Esperando por você Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Dói meu coração Só de pensar E você pode me esquecer Todo amor pode morrer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido 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 É o grego O grego também é Calypso, amiga Cê é louco, Calypso é louco demais Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o teu O grego O grego também é emo, vida Se ligue Se ligue É o grego Quando perco a fé Fico sem controle E sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Eu sinto só Sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Espera a fé Eu sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Em você E apenas isso basta Me sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Espera a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Ah vai, ah vai O grêmio também é removida É o grêmio Cedo ou tarde Cedo ou tarde De noite ou de dia Sei lá Sei lá Eu fui amado Eu fui amado Mas não adianta ou nada Escreve ser feliz Mas com outro gozo Melhor maquiagem É um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Exiba esse batom Vem cá Deixa eu ver Que eu vou aumentar Esse sonho E deixar de ouvir Ela namora a lucidez Mais uma vez Tocar na rua Soltar na rua E sem nome Sem endereço Sem telefone Sem Sony Sem compromisso E amanhã É mais um dia de compra Tudo mudou Ela disse Coração não tem dono Te deixar triste É preciso ver Mas que abandona Agora ela tem alma De me baboada E coração de magueira E tá gelado O corpo de Patrícia A mente tá quebrada Um dia Eu fui amada Mas não adianta ou nada Escreve ser feliz Mas com outro gozo Melhor maquiagem É um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Uh, no celular Estou dando batom Vendo mensagens Que acabou de ler Uh, pegou o risco E foi sem direção Com aquele jeito Que ela sabe ter Que prefere ficar só Mas não sem ninguém Se o amor já foi melhor Hoje o melhor É viver Agora ela tem alma De me baboada E coração de magueira E tá gelado O corpo de Patrícia A mente tá quebrada Um dia Eu fui amada Mas não adianta ou nada Escreve ser feliz Mas com outro gozo A pele na maquiagem É um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Uh, agora ela tem alma De me baboada É o grelo Tchau 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 Tchau